Música Jesus, neste mundo andou Estranho e tinha uma lição de amor E ali para o céu, tantos sonhos nos deixou Descubra qual é o seu Música Tô com a mão esconder E esse nome é o nome de Deus Música Descubra o seu nome Música 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 Levanta a ponte de águas, filas, ao som das águas O que estava a ponto da gravidar, venham mais águas Levanta a ponte de águas, filas, ao som das águas Levanta a ponte de águas, filas, ao som das águas Levanta a ponte de águas Levanta a ponte de águas Glória! Aleluia! Glória! Aleluia! Glória! 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 Glória a Deus! Deus poderoso! Aleluia! Glória a Deus! 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 Em Teu amor Mais perto estou de Ti Sentir-te, ó Deus É o desejo que há em mim É o desejo que há em mim E hoje eu sei Sei que posso me buscar Por mim, minha Meu ser está em Ti Perto estou Perto estou de Ti Vem, Senhor, me envolver Perto estou Perto estou de Ti Vem, Senhor, me envolver Vem, Senhor, me envolver Em Teu amor Mais perto estou de Ti Sentir-te, ó Deus Meu desejo que há em mim Meu desejo que há em mim E hoje eu sei Sei que posso me buscar Purificar Eu sei Estar em Ti Perfeito 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 Vem, Senhor, me envolver Perfeito 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 Amém. 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 Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Qual é o som, qual é o som, quando Deus é sim, qual é o som, qual é o som. Qual é o som, qual é o som, quando Deus é sim, qual é o som, qual é o som. Esse é o som O beijo bateu na porta O beijo bateu na porta O beijo bateu na porta Esse é o som O beijo bateu na porta 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 Fazer 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 É só é a vida Fazer 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 Porque Jesus Cristo é Arriba a luz Arriba a luz Orar 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 Mais Uma vez Queremos O céu desceu O céu desceu Seja hoje, seja agora Vem derrama o teu estio Seja hoje, seja agora Vem derrama o teu estio Seja hoje, seja agora Vem derrama o teu estio Seja hoje, seja agora Vem derrama o teu estio Vem derrama o teu estio Vem derrama o teu estio Vem derrama o teu lugar aqui Vem e toma 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 o teu lugar aqui